Olá meus amigos e minhas amigas do canal Evangelho e Seu Lá Hoje estamos indo para o Santuário da Divina Misericórdia Aqui em Arco Verde, estamos aqui hoje São Caetano na churrascaria Nossa Senhora de Lourdes Estamos, paramos aqui para tomar um cafezinho e estamos seguindo o viagem Confira o nosso vídeo do Santuário da Divina Misericórdia Esse aqui é o coletivo de onde a gente veio, de escada para Arco Verde Paramos aqui no restaurante para tomar aquele cafezinho para a gente seguir a viagem Você confere aí a visão do lugar, aqui é o posto rodoviário Olá meus amigos e minhas amigas, acabamos de chegar aqui no Santuário da Divina Misericórdia Aqui em Arco Verde, estamos aqui todo mundo chegando A caravana de escada também já se encontra presente aqui Irmãos de outros lugares também, daqui de Pernambuco E de outros lugares também já estão aqui neste presente momento Acabamos já de chegar aqui na entrada do Santuário da Divina Misericórdia Terra da Misericórdia Estamos aqui hoje, neste domingo Neste domingo abençoado, hoje 13 de novembro Estamos aqui na caravana de escada no estado de Pernambuco A você, meu irmão, minha irmã Aqui do Evangelho em seu lar O nosso muito obrigado a você que nos assiste E hoje, marcando presença aqui em Arco Verde No Santuário da Terra da Misericórdia A Divina Misericórdia Aqui os feirantes, ambulantes, participantes também, romeiros, devotos Onde todo o povo de Deus aqui se encontra, aqui em Arco Verde Para agradecer a Divina Misericórdia O Pai da Misericórdia Que sempre está junto conosco Nos momentos bons e nos momentos mais difíceis da nossa vida Estamos aqui, né? O quadro de Jesus Misericordioso aqui, né? Do Santuário Onde a gente vê A paisagem do lugar, né? Todo florido Um lugar maravilhoso Onde a gente se sente acolhido Pelos irmãos e irmãs Terra de Deus Terra de oração A gente vê aqui a barraquinha de artigos religiosos Quando você possa vir Conhecer este lugar Possa também se sentir acolhido Nos braços do Pai Da Divina Misericórdia Olá meus amigos e minhas amigas Escreto o nosso canal Evangelho de seu lado Estamos aqui hoje O Santuário da Divina Misericórdia Onde você conhece a beleza deste lugar Um lugar bem participativo Onde todos os devotos e devotas Da Divina Misericórdia Se encontra neste lugar Você confere aqui as paisagens, né? Todo este lugar Toda esta natureza Maravilhosa Dada de presente Pelo nosso Salvador Jesus Cristo Então você confere agora Algumas filmagens Desse lugar maravilhoso E aqui, né? A gente confere aqui Está sendo construída uma capela Ainda está sendo terminada Você confere agora aqui Um detalhe todo bem elaborado E essa paisagem também Está maravilha, gente Você precisa conhecer este lugar Você aqui do próximo aqui a Pernambuco Vinha conhecer O Santuário da Divina Misericórdia Que aqui está localizado Aqui em Arco Verde No estado de Pernambuco A vocês aí de outros estados também Que nos acompanham no nosso canal No Youtube Evangelho e Seu Lá Nosso muito obrigado E deixe seu like E deixe seu like Fora logo, minha gente Bora caminhar Vamos fazer a volta completa Eu só vou lavar minha cara E pedir, ó meu Deus Pela minha cura Salva em dia A troca, a triste Nossa região Se não fosse assim Nossas plantas também Eram assim bonitas Não é? É porque aqui chove É É tipo o clima é diferente E lá pra nós é só caos Né? Amigos e minhas amigas E o canal Evangelho e Seu Lá Estamos aqui hoje Em Santuário da Divina Misericórdia Aqui em Arco Verde No estado de Pernambuco Estamos aqui de frente E a capela É um santíssimo sacramento Um lugar de oração Um lugar de pé Onde a gente visita O Nosso Senhor Jesus Cristo Presente E a Eucaristia Onde a gente nos fortalece Onde a gente se sente mais forte Para vencer o dia a dia A batalha do dia a dia Que não é fácil Você confere a filmagem agora Deixe-nos lá Parabéns E aí Onde a gente se sente mais forte Deixe-me Que não se sente mais forte Obrigado. 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 E aqui no santuário a gente confere essas imagens aqui do lugar. Aqui para quem não conhece é o Padre Pio. O Padre Pio, um grande exemplo para a nossa igreja santa e católica. Temos também a imagem de São João Paulo II. O Papa que sempre buscou levar a Palavra de Deus a todo o povo de Deus necessitado. Olá meus amigos, minhas amigas, mostrando aqui. Já chegamos aqui na Tenda da Misericórdia. Estamos agora a participar da Santa Missa. Você confere o lugar que está em construção. Mais um lugar muito agolhador e bem participativo por todos os irmãos e irmãs, romeiros que vêm aqui no Santuário da Divina Misericórdia. O nosso muito obrigado a você que nos assiste em todo lugar do mundo. O nosso muito obrigado. Vamos agora participar da celebração eucarística nesse exato momento. que nos anima a trabalhar pela justiça e pela paz no mundo, que incentiva conflitos, que nos anima a trabalhar pela justiça e pela paz no mundo, que nos anima a trabalhar pela justiça e pela paz no mundo. Este sexto dia mundial dos povos pede que refletamos sobre o nosso estilo de vida. E, seguindo Jesus, partiremos com os que carecem de vida, de mim. Desejamos a todos um feliz domingo e uma semana abençoada, firmes da vontade de mim. Preside esta Santa Eucaristia o Padre Benevaldo, da Paróquia São Geraldo Magé, da cidade de Arco Verde, a nossa diocese de pesqueira de perto. Com o canto, iniciemos esta Santa Eucaristia. E nós cantaremos o teu peito em todo lugar e de ser com o irmão. E nós cantaremos A mesma canção O que rirmos O mesmo coração E nós cantaremos A mesma canção O que rirmos O mesmo coração O mesmo coração O mesmo coração Vê yor A mesma canção O mesmo coração O Teu reino em todo lugar e recebo em mãos E nós cantaremos a mesma canção Comimos no mesmo coração E nós cantaremos a mesma canção Ouviremos no mesmo coração Todos bem-vindos neste 23º domingo do Tempo Coral Somos convidados pela liturgia a permanecer filhos na fé O Senhor nos previne contra as propostas que venham ao medo e engano E nos anima a trabalhar pela justiça e pela paz no mundo Que incentiva conflitos e intolerância Este sexto dia mundial dos povos Pede que refletamos sobre o nosso estilo de vida E seguindo Jesus Partiremos com os que carecem de vida Desejamos a todos um feliz domingo E uma semana abençoada Firmes da vontade de mim Preside esta Santa Eucaristia O Padre Venevaldo Da Paróquia São Geraldo Magela E Magela da cidade de Arco Verde A nossa diocese de Pesqueira de Péter Com o canto Iniciemos esta Santa Eucaristia Nós iremos cantar O Teu peito em todo lugar E nos seco e irmãos E nós cantaremos A mesma canção O Teu peito em todo lugar E nós cantaremos A mesma canção O Teu peito em todo lugar O Teu peito em todo lugar O Teu peito em todo lugar Vela e sim, ao sairmos daqui, nós iremos teus passos em mim, conceitos nas mãos. Vela e sim, nós iremos plantar, o teu reino em todo lugar, e crescer com mim, e nós cantaremos a mesma canção, ouviremos o mesmo coração, e nós cantaremos a mesma canção, ouviremos o mesmo coração. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E agora chegou a hora de a gente retornar para a nossa cidade, depois de passar o dia todo aqui no Santuário da Divina Misericórdia, Estamos retornando para os nossos lares, fortalecidos na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a intercessão da nossa Mãe, Maria Santíssima Nossa Senhora das Graças. Estamos aqui no ponto de encontro de Romeiros, onde fica os ônibus, os veículos estão localizados aqui, o nosso muito obrigado a você inscrito no nosso canal Evangelho Celular, o nosso muito obrigado a você, que sempre está apoiando esse trabalho de evangelização, né? Deus abençoe a cada um de vocês, a você que não é inscrito ainda, que está assistindo esse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, deixe seu comentário, e compartilha para teus amigos, para que a gente possa, a cada dia, avançar com esse trabalho. Então, fiquem todos com Deus, paz e bem a todos.